Eu puxei do meu pai Você olha pra mim e pensa que Tanta beleza de onde veio, como fez Mas é simples assim, te digo que Tudo que eu tenho eu puxei do meu pai Meu nome é Tiago Leonardo, como você pode ver E tudo que eu tenho em mim foi o meu pai, meu pai que fez Com a ajudinha da mamãe, da sergonha Eu nasci agora que eu estou aqui, só me admire, baby Espere um minuto, tenho tudo, sou bonito Você não precisa procurar outro Eu sou o seu público, sou Sou bambambá, sou bambambá Sou bambambá, sou bambambá Sou bambambá Hey! Tanta beleza, quem é que fez? Tanta beleza, quem é que fez? Tanta beleza, quem é que fez? Quem fez foi o meu pai, quem fez foi o meu ex Quem fez foi o meu pai, papai, 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 papai Quem fez foi o meu pai, papai, 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 papai Você olha pra mim e pensa que Tanta beleza de onde veio, como fez Mas é simples assim, te digo que Tudo que eu tenho eu puxei do meu pai Meu nome é Tiago Leonardo, como você pode ver E tudo que eu tenho em mim foi o meu pai, meu pai que fez Com a ajudinha da mamãe da sergonha Eu nasci agora que eu estou aqui, só me admire, baby Espere um minuto, tenho tudo, sou bonito Você não precisa procurar outro Eu sou o seu único, ó, ó, ó Sou bambambá, sou bambambá Sou bambambá, sou bambambá Sou bambambá Tanta beleza quem é que fez Tanta beleza quem é que fez Tanta beleza quem é que fez Quem fez foi o meu pai Quem fez foi o meu pai Quem fez foi o meu pai Tanta beleza quem é que fez Quem fez foi o meu pai Quem fez foi o meu pai Quem fez foi o meu Eu amo meu papai Eu sou igual ao meu papai Papai, 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 papai Papapapapapapapapai Quem fez foi o meu pai Quem fez foi o meu pai Tanta beleza que nem é que fez Quem fez foi o meu pai Quem fez foi o meu pai Quem fez foi o meu ex Em Pesco e o meu papo, papo, papai, papo, papai, papo, papai Em Pesco e o meu papo, papo, papai, papo, papai, papo, papai Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!